Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje tá bem diferente, eu fiz uma coletânea dos momentos de quando eu voava em fotos e vídeos. Todos os vídeos foram feitos por mim, com exceção de apenas um, que eu deixei bem no finalzinho. É uma aterrissagem próxima ao mar, muito lindo o visual, eu botei uma música diferente também pra que vocês possam notar qual vídeo eu estou falando, mas não tem erro. Esse é o último videozinho e ele foi feito pelo próprio piloto, por um dos pilotos do voo, mas eu estava trabalhando nesse voo, então só não fiz a filmagem, mas eu estava lá, eu estava presente. E todos os outros então foram feitos por mim. O primeiro videozinho que vocês vão ver aqui é um vídeo muito legal, foi uma aterrissagem que eu fiz no flight deck, vou até fazer um parêntese aqui, na minha companhia aérea nós fazíamos o treinamento primeiro em solo, a parte teórica, os testes, o teste final, e depois tinham os voos de observação, os voos de treinamento e o voo do cheque final, que no Brasil se chama cheque anac. E nesse voo nós tínhamos a oportunidade de fazer uma decolagem e uma aterrissagem no flight deck, então é algo assim incrível. Como passageiros nós não temos esse privilégio por conta das regras de segurança da aviação, porém, como comissário, pelo menos na minha empresa foi assim, nós tínhamos a oportunidade de fazer essa decolagem, essa aterrissagem no momento do cheque final, e às vezes também quando viajava de extra, mas daí dependia de vários fatores, então é algo muito, muito legal, muito incrível. Eu espero que vocês gostem do vídeo, um vídeo bem curtinho, bem dinâmico. Se vocês gostarem, lembre de deixar aquele like para eu saber que você gostou, e se não gostar, então deixa aí um dislike. Eu não vou aparecer aqui no final do vídeo, acho que não faz sentido, então já vim dar um oi, dar um tchau. Eu espero que vocês gostem, eu vejo vocês semana que vem, gente. Um beijo. 20, 10 20, 10 Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto